Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui no nosso encontro semanal, que já é costumeiro para a maioria de vocês, onde sempre tratamos de assuntos relacionados à teologia, história, filosofia, religião, arqueologia bíblica e muito mais. E você é muito bem-vindo. E meu muito obrigado, não apenas por você estar conosco aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, mas também pelos comentários que você deixa, quando você gosta do vídeo também, que deixa o seu like. Muito obrigado. Isto ajuda muito o canal e eu faço com muito prazer essas gravações semanais para trazer um conteúdo acadêmico, digamos assim, da Bíblia para você, numa linguagem que eu espero que todos possam compreender. Adeus, toda glória. Obrigado por sua presença. Agora, antes de entrar no assunto de hoje, que pelo título você viu que é um assunto polêmico, espinhoso, muita gente está esperando o que eu vou dizer sobre isso. Alguns já estão até, assim, talvez com os dedos coçando para digitar alguma coisa, me chamando de herege, porque o título realmente é um título polêmico. Mas antes de entrar no assunto, eu quero fazer dois convites a você. Dois convites. O primeiro deles é que eu tenho o curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva. E se você ainda não é meu aluno, não está inscrito no curso, por que você não faz isso hoje mesmo? Logo depois de assistir o vídeo, é claro. Eu vou deixar o link pra você. E toda semana, quarta-feira, todas as quartas-feiras, sempre tem uma aula inédita, onde eu comento a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse. E pra alguns livros da Bíblia, eu chamei outros teólogos, teólogas, que são todos amigos meus, pra ajudarem também nesse curso aí, onde você vai ter uma faculdade de teologia, vamos dizer assim, da sua casa. Você não precisa nem sair, nem se matricular num seminário comum, nem fazer o vestibular, porque eu garanto, o conteúdo que eu passo nessas aulas, e os meus colegas também, nas outras que gravaram ali, não é diferente ou inferior ao conteúdo que alunos de um curso de bacharelado em teologia recebem em sala de aula. Eu digo um curso reconhecido pelo MEC, com professores, mestres e doutores, ou seja, é um curso feito com muito carinho e muita profundidade pra você. Além de você participar do curso e adquirir conhecimento bíblico, você também estará ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, tá bom? E o outro convite, o outro anúncio muito importante, é que no dia 22 de janeiro, nós temos um evento todo especial em São Paulo, Jesus, como você nunca viu. Agora, o evento presencial já está com todos os lugares lotados. O auditório já lotou, todo mundo já se inscreveu, já marcou a presença ali, e não adianta você chegar lá sem estar cadastrado. Mas fique tranquilo, porque conversando com a equipe, como houve muita procura, e o auditório não cabe em todo mundo, pensamos, será que vamos fazer duas sessões, ou vamos oportunizar pessoas que moram noutros estados, ou mesmo em São Paulo, que não puderam estar presencialmente, a assistirem isso através da internet. Mas, pra isso, é importante também você fazer uma inscrição nesse programa. É completamente grátis, tá bom? Você não vai ter que pagar nada pra se matricular. Mas, pra fazer essa inscrição. Mas, não adianta você ficar assim, ah, eu vou ver depois só pela internet. É muito importante que você esteja inscrito. Então, eu vou deixar um segundo link sobre o evento do dia 22, Jesus como você nunca conheceu, ou como você nunca viu. Eu vou apresentar, é inédito, muita coisa que eu vou falar ali é inédita, você não vai encontrar em sermões, palestras, então fique atento, tá bom? Dois convites, pra você ser meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, e você participar, agora online, dessa programação, desse evento, Jesus como você nunca viu, do dia 22 de janeiro. Você é o meu convidado. Convidado de honra, tá certo? Muito bem, com esses anúncios feitos, vamos dizer assim, agora posso entrar no tema. Decepcionado com Deus. E eu já começo aqui dizendo que houve muitas vezes na minha vida que eu fiquei decepcionado com Deus. E eu tenho quase certeza, não preciso ter nenhuma bola de cristal, não que bola de cristal realmente possa ver alguma coisa, apenas uma figura de linguagem, eu não preciso ter nenhuma bola de cristal, nem ser profeta, pra ter a certeza de que aí do outro lado, assistindo esse vídeo, é bem provável que eu tenha uma quantidade considerável de pessoas que estão nesse exato momento sentindo-se traídos por Deus, traídas por Deus, decepcionados com Deus de uma forma geral, ou desapontados com o Altíssimo. Parece que o Senhor prometeu e não cumpriu. Eu sei que a frase ou o título decepcionado com Deus é um pouco forte, principalmente pra quem conhece bem a língua portuguesa, a etimologia das palavras, e sabe que a palavra decepção vem de uma palavra latina, a decepsio, que significa engano, engano, na origem, na etimologia da palavra decepção, está a palavra engano, tá certo? Até a raiz da palavra inglesa, cognata, também vem do latim dessa vez e não do saxão, e também significa engano. Então, aquele que está decepcionando está enganando. Agora, é lógico que, por uma questão de semântica, a pessoa decepcionada também é aquela que teve uma surpresa desagradável com alguém que lhe prometeu algo e não cumpriu. Alguém que não correspondeu ou não alcançou a expectativa que foi criada com base nas palavras daquela pessoa. Então, ele é considerado alguém decepcionante, alguém enganador. Então, quando você diz que Deus, que eu estou decepcionado com Deus, é como se você estivesse chamando Deus de enganador, e Deus não é um enganador. Então, deixa eu explicar primeiro o que significa essa expressão decepcionado com Deus, e ao mesmo tempo a verdade bíblica que Deus não engana ninguém. Deus não é um decepcionador. A questão é que o fato de Deus não decepcionar não é sinônimo perfeito em relação ao sentimento da decepção. Eu vou explicar pra você. Deus não falha. Mas, às vezes, o sentimento humano que eu tenho diante da aprovação, da dor, do silêncio celestial, é que Deus falhou. Você compreendeu? A realidade de Deus não é sinônima da realidade dos nossos sentimentos em relação a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz assim, não tarda o Senhor a sua promessa, como muitos já julgam demorada. O Senhor não tarda. Mas, da perspectiva de quem está do lado de cada eternidade, a volta de Jesus está demorando muito. Está tardando muito. Então, Deus em si não falha, Deus não decepciona, Deus não mente, mas, do lado de cá, da eternidade, os nossos sentimentos insistem em nos dizer que Deus nos enganou, que Deus mentiu, que Deus nos traiu. Então, quando eu digo decepcionado com Deus, eu não estou falando da ótica da teologia clássica, dos atributos de Deus. Eu estou falando da ótica do sentimento humano, que muitas vezes não é correspondente à realidade expressa nos credos, nos livros de teologia sistemática. Você compreendeu? Então, quando eu digo decepcionado com Deus, eu estou falando de uma perspectiva do sentimento humano. Nós temos a sensação que Ele nos decepcionou. Nós temos a sensação que Ele nos desapontou. E você não precisa pensar que isso é necessariamente uma heresia. Por quê? Muitas vezes, isso representa apenas a expressão da dor de um sentimento que não está entendendo o porquê, a causa do silêncio de Deus. Qual a razão por que Deus não age? Por que Deus não se levanta? Por que Ele não faz alguma coisa? Por que Deus permite que o ímpio prospere? Que o mal prevaleça? E a prova maior que isto não é necessariamente uma heresia, é que se fosse a Bíblia teria heresias, porque muitas vezes a forma como os salmistas dirigem-se ao Todo-Poderoso é expressando a sua decepção com a aparente inatividade de Deus. Você tem vários salmos, o salmo 75, por exemplo, aqueles salmos que falam do cativeiro da Babilônia, até quando o Senhor vai esquecer do teu povo? Até quando o Senhor vai fazer ouvidos surdos à nossa oração? Então, o próprio Jesus na cruz do Calvário teve uma sensação... Veja bem, Deus não decepciona, Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos. Mas Jesus na cruz do Calvário teve uma sensação plena de abandono do Pai. Tanto é que Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É lógico... Ou me abandonaste, como outra tradução. É lógico que ali nós temos uma realidade em que Deus teve que deixar o seu filho pagar o preço do pecado, e o Pai realmente se afastou em virtude de Cristo estar morrendo ali como se fosse o originador de todo o mal, porque Ele teve uma morte vicária, uma morte no nosso lugar, uma morte no lugar do pecador. Cristo enfrentou o lago de fogo e enxofre na cruz. Então o Pai se afastou dele como se afasta dos ímpios. Mesmo Cristo não merecendo. Mas isto não nega a realidade que Deus não abandona os seus filhos, ainda mais o filho inocente. Mas Cristo se sentiu abandonado. Tanto é que Ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não falou, por que o Senhor se afastou em relação ao pecado? Por que o Senhor me abandonou? Então esse sentimento, ainda que não seja correto do ponto de vista da ortodoxia, Ele é real. E muitas vezes Ele assalta o meu coração e quem sabe o seu também. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa problemática da decepção com Deus. Olha o Salmo 91. Eu me lembro quando criança que tinha uma Bíblia na minha casa e ela ficava aberta sempre no Salmo 91, porque eu não sei quantos conhecem essa tradição, é um mito, é uma lenda isso. Muitas pessoas no passado acreditavam que a Bíblia aberta no Salmo 91 expulsava o capeta de dentro de casa. Eu lembro que a Bíblia tinha aquela página até amarelada, porque só ficava aberta ali. E muitos lares deixavam a Bíblia aberta no Salmo 91. E muitas pessoas que não sabiam absolutamente nada de Bíblia, o Salmo 91 ele sabia de cor, porque convencionou-se que esse aqui é um Salmo de exorcismo, que o diabo se espanta e corre quando esse Salmo é recitado ou aberto assim. Isso é fazer da Bíblia um amuleto. Mas eu não vou entrar no mérito da questão. O fato é que esse Salmo demonstra ter um poder muito grande contra o inimigo, porque ele reclama as promessas de Deus para o servo de Deus. E eu vou ler o Salmo 91 para você. Na minha tradução, aqui eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, diz assim, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas asas, Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia um mil ao seu lado, dez mil à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, O Senhor é o meu refúgio? Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Eu o protegerei porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Lindo, não é mesmo? Palavra da salvação. Mas e na prática? Será que é assim mesmo? Quantos cristãos já não morreram picados por cobras? Quantos já não morreram por um animal selvagem que o atacou como um leão? Quantos já não foram atingidos por doenças mortais? E parece que Deus não cumpriu a parte dele. Aliás, chama a minha atenção que a promessa aqui é muito forte. É a descrição de alguém que está no deserto e que nada vai acontecer com ele. Mas na prática não parece ser bem assim. Olha que interessante o Salmo 34, verso 7. Aliás, o Salmo 91 é até considerado um Salmo messiânico. Só que quando eu vou no Salmo 34, verso 7... Deixa eu ver aqui. Fui na página errada. Salmo 34, verso 7. Diz assim... O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É outra promessa muito parecida com o Salmo 35, verso 7. Ele dará ordem aos seus anjos para que protejam você. E aqui não é só o Messias, não. É a qualquer indivíduo. Ele mandará os anjos dele protegerem você para que você não tropece em pedra nenhuma. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Essa é a promessa de Deus. Mas na prática, nós não vemos muitas vezes essa promessa se cumprindo. Nem Jesus, de certa forma. Sabe por quê? Quando eu vou, por exemplo, no Salmo 18, verso 50... Salmo 18, verso 50... Eu vejo uma promessa que aparentemente não foi cumprida. Essa promessa foi feita sobre a casa de Davi. O Salmo 18 é um Salmo longo. É um Salmo de Davi, que foi composto por ele. O mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Aí, Deus fez uma promessa a Davi e Davi reproduz essa promessa no verso 50. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. É ele, Deus, que dá grandes vitórias ao seu rei. E usa de misericórdia para o com seu ungido. A palavra ungido aqui em hebraico, machiar, significa o messias. Tanto o rei era ungido, como o próprio salvador também era ungido, era o messias. Vou ler de novo o verso. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu messias, com Davi e a sua posteridade para sempre. Ou seja, Davi e os seus descendentes. Deus usará de misericórdia para com todos eles. Deus dá grandes vitórias para eles. Bom, Jesus era descendente de Davi. Jesus era o messias. Mas, aparentemente, não teve misericórdia para Jesus na cruz do Calvário. E não somente isso. Quando eu vou a Jeremias capítulo 22, versículo 28 em diante. Jeremias capítulo 22, versículo 28 em diante. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Jeremias capítulo 22. Estou na problemática ainda. Você vai entender. Verso 28 em diante. Olha o que Deus falou aqui. Será que esse Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado do qual ninguém se agrada? Por que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Ora, Jeconias aqui era um dos descendentes de Davi, rei de Judá. E não teve misericórdia dele. Tanto é que o próprio texto diz que ele foi como um vaso quebrado, desprezado, alguém de quem ninguém se agrada, e ele foi lançado numa terra estrangeira. Jeconias não teve misericórdia e era descendente de Davi. Jesus também não teve misericórdia na cruz. Deus não amenizou a dor na cruz, o castigo sobre Jesus. Pelo contrário, ele foi castigado, ele sofreu a dor, morreu a morte de todos os homens, diz o livro de Hebreus. Mas e a promessa do Salmo 18, verso 50, que Deus ia colocar o seu ungido, os descendentes da casa de Davi, protegidos? Parece que não se cumpriram. O que a gente pode entender, então, dessas palavras do Salmo? Será que Deus falhou? É curioso que quando Jesus estava no jardim da tentação, perdão, confundindo, corrigindo aqui, quando Jesus estava no deserto da tentação, no jardim das oliveiras, no deserto da tentação, no deserto da Judéia, o diabo apresentou-se a Jesus, tentando-o. E a primeira vez que o diabo abre a boca é para mandar Jesus transformar pedras em pães. Você conhece essa tentação. Depois o diabo abre novamente a sua boca, isso no evangelho de Mateus está na segunda tentação, no evangelho de Lucas é a terceira tentação, e o diabo pega Jesus, leva-o até o pináculo do templo em Jerusalém, e lá o diabo cita para Jesus uma passagem do Salmo 91. O diabo dá uma ordem primeiro a Jesus, fala assim, Pula daqui, Jesus. Pula daqui, por quê? Porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que eles tomem você na mão, para que você não tropece em pedra nenhuma. O diabo estava citando justamente o Salmo 91. É como se ele quisesse reclamar para Jesus essa promessa. Olha, o pai não prometeu que ia cuidar de você, então pode pular, que nada vai te acontecer. Agora é interessante que no modo como o diabo cita esse texto para Jesus, ele não cita o texto completo. Olha como o diabo citou. Eu vou reproduzir aqui. Por que está escrito, disse Satanás no deserto, aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que eles tomem você na mão, para que você não tropece em pedra nenhuma. Agora, quando a gente vai no original aqui do Salmo 91, está assim, olha. Vou ler para vocês aqui. Porque aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você, essa parte que guarda em você, está no Evangelho de Lucas, em todos os seus caminhos. Eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Essa expressão, em todos os seus caminhos, foi omitida pelo diabo. Ele citou a Bíblia, mas ele omitiu talvez a parte mais importante. Os anjos de Deus guardarão você, em todos os seus caminhos. A pergunta é, em todos os seus caminhos, significaria qualquer caminho que eu andar de maneira indistinta? Não. Em todos os seus caminhos, são os caminhos que lhe dizem respeito, ao seu objetivo de vida. No caso de Jesus, o caminho que ele dizia respeito, o caminho que ele deveria traçar, não é predestinação, não. Não é que os dias já estão contados ali, mas é aquele caminho reto, que Deus fala lá assim, esse é o caminho, andai por ele. O caminho que Jesus deveria seguir, como Messias, era fazer a vontade do Pai, e não tentar o Pai. O diabo colocou Jesus justamente no pináculo do templo, porque lá do alto, você conseguia ver a multidão de pessoas, andando ali em Jerusalém, vindo para os sacrifícios das festas religiosas, Páscoa, o dia do Yom Kippur, a festa das cabanas, o Sukkot. E se Jesus pulasse lá de cima, todo mundo ia ver, olha, o homem está pulando, ele está se matando. Só que quando ele fosse pular, os anjos viriam, o segurariam, e ele pousaria em paz. A primeira pergunta que nós fazemos é, isto levaria as pessoas a acreditarem que ele é o Messias? Não necessariamente. Porque, qual milagre é maior? pular de um prédio e conseguir flutuar e cair aqui embaixo, sem nada lhe acontecer? Coisa que um ilusionista, como David Copperfield, consegue fazer? Ou ressuscitar uma pessoa que estava quatro dias morta, como era o caso de Lázaro? Eu acho que o milagre da ressurreição é muito maior. E nem por isso as pessoas acreditaram em Jesus. Pelo contrário, Jesus ressuscitou Lázaro num dia, poucos dias depois, já estavam pedindo a crucifixão dele. Que milagre é maior? Pular de um prédio e flutuar e chegar são e salvo aqui embaixo? Ou multiplicar pães e peixes para milhares de pessoas? Jesus certa vez falou ó geração incrédula e também disse ainda que alguém dentre os mortos vá ter com eles, ainda assim não acreditarão? Quando ele contou a parábola do rico e Lázaro? Então ali já estava uma parte do engordo do diabo. Tentar convencer Jesus que o marketing dele era mais favorável para o reconhecimento do messianismo de Jesus do que qualquer outro marketing de Deus. Primeiro, esse seria isso. segundo, colocar em Jesus uma certa independência do Pai. O Pai falou como ele deveria vir e como ele deveria viver como seres humanos, como um homem simples, operando milagres e tudo mais, mas como um homem simples e depois morrer na cruz do Calvário. Mas o diabo sugeria a Jesus uma metodologia melhor do que a divina. Vamos diminuir as coisas? Ao invés de você ficar misturando no meio da multidão, por que você não faz uma aparição cinematográfica? Estou colocando o anacronismo aqui, não é? Cinematográfica, todo mundo vai acreditar. Esse caminho aqui é melhor do que o do Pai. Independência de Deus. Por isso que ao citar o texto bíblico, o diabo de propósito omitiu a parte em todos os seus caminhos, porque ele queria que Jesus seguisse um caminho que não era o dele. E tenha certeza, você que está me ouvindo, o caminho do mal, o caminho da perversidade, não é o seu caminho. Pelo menos não é aquele que Deus gostaria que você traçasse. Não é aquele caminho que Deus lhe ordenou, este é o caminho, andai por ele. Então, quando você está no outro caminho, você coloca, você se coloca à mercê do diabo. Também me chama a atenção, só um parênteses rápido, principalmente nesse mundo de apologética, que o modo de Jesus responder o diabo não foi corrigindo o diabo. Interessante, Jesus não fez uma réplica dizendo, peraí, você não citou o texto correto, ficou faltando uma parte. Jesus não ficou apontando o erro do inimigo. Como Jesus respondeu à mentira de Satanás? Com a verdade. Jesus citou a Bíblia. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a questão, muitas vezes, no nosso método de discutir, de debater, muitas pessoas ficam defendendo a palavra de Deus, a verdade, apontando erros do outro. Olha, ele falou isso aqui, ele falou aquela vírgula ali, ele falou aquilo ali. Não seria melhor nós combatermos o erro mostrando a verdade ao invés de mostrando os erros? Mas tudo isso ainda não resolve o problema. Sabe por quê? Jesus não cedeu à tentação do diabo. Jesus andou nos caminhos de Deus e Jesus foi fiel. Mas parece que a promessa do Salmo não cumpriu. Tanto é que aqui o Salmo diz, olha, você disse, o verso 9, o Senhor é meu refúgio e você fez do Altíssimo a sua morada. Por isso, mal nenhum lhe sucederá. Ou seja, como você foi fiel no verso 9, cumprirá em você a promessa do verso 10. Como você fez de Deus a sua morada, fique tranquilo, que nenhum mal lhe sucederá. É como se Deus fosse uma caverna, um abrigo no meio do deserto, e uma vez que eu faço desse abrigo o meu esconderijo, a minha proteção, o sol não vai me castigar lá dentro. É uma questão óbvia. Se eu procuro refúgio dentro de uma caverna, os raios do sol não vão queimar a minha pele. Ficou claro isso pra você? Agora, só que no caso de Jesus, não foi bem assim. Ele fez do Altíssimo a sua morada e mesmo assim terminou traído, preso, morto numa cruz e antes disso ainda chicoteado e torturado. E parece que não cumpriu nele a promessa do Salmo 18, que eu havia mencionado pra vocês, 18 e 50, porque ele não foi poupado do mal. Será que a promessa de Deus falhou? Eu acho que a resposta pra responder toda essa problemática está no verso 14. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei porque conhece o meu nome. Esse eu o livrarei pra mim tem um sentido escatológico. O que é escatológico, Rodrigo? Os últimos tempos. Deus pode eventualmente nos livrar nessa vida no transcurso da história. Mas Deus pode eventualmente, não necessariamente ele vai livrar. Anota isso aí que é muito importante. Eu vou repetir pra você entender. Na volta de Jesus, aqueles que se apegaram a Deus, isso que é escatologia, o destino último, o juízo final, a volta de Cristo, naquele dia, todos, sem exceção, que fizeram do Altíssimo a sua morada, todos que confiaram em Deus, vão ser livrados do mal pior que é o lago de fogo e enxofre descrito no livro do Apocalipse. Eles serão livrados das garras do diabo. Eles serão livrados da morte eterna. Eles serão livrados da condenação eterna. Porque eles se confiaram no Senhor. Deus vai cumprir cabalmente a palavra dele. Mas isso no fim dos tempos. Enquanto o fim dos tempos não chega, os livramentos de Deus são circunstanciais e eventuais. O que é eventual? Pode acontecer, pode não acontecer. É por isso que, embora todos os crentes peçam a Deus orem antes de sair de viagem, alguns, Deus livra o do acidente, outros, Deus não livra o do acidente. Percebeu? E aquele que Deus não livrou não é porque Deus foi incompetente. Mesmo, como eu falei no início desse vídeo, nós temos o sentimento de que Deus nos abandonou, mas isso não é verdade. É a dinâmica do grande conflito. Se Deus não mostrar nenhum tipo de ação na história, se Deus não intervier na história de maneira nenhuma, nunca, nós vamos ter a sensação que estamos abandonados pelo céu. Se, por outro lado, Deus operar um milagre toda terça-feira, 10 horas da manhã, nós não vamos nunca ansiar a Nova Jerusalém nem a volta de Jesus. O mundo já está bom demais do lado de cá. E onde é que vai residir o nosso desejo de nos livrar desse mundo de dor e de pecado? E embora Deus não seja um sádico, Ele sabe que muitas vezes é o sofrimento, é a dor que nos faz lembrar que esse mundo não é o nosso lar. Por mais que nós nos apeguemos às coisas daqui. E é compreensível porque eu ainda não vivi a vida da Nova Jerusalém. Eu não vivi a vida eterna. Então, a única vida que eu conheço é essa aqui. E essa vida que é tão fugaz, que acaba tão rápido, parece ser tudo que eu tenho, mesmo que não seja. Porque eu tenho a vida eterna. Mas como eu não vivi lá, eu só tenho a sensação do lado de cá. Então, quando um crente, por exemplo, morre com 16 anos de idade, mesmo que acreditemos na ressurreição, a gente fala por que Deus permitiu que ele morresse tão jovem? Por que Deus permitiu que aquela tragédia acontecesse? Você talvez está perguntando por que Deus deixou minha mãe morrer de câncer? Ela era tão piedosa na igreja, ficava orando. Porque nós ainda estamos do lado de cá. E do lado de cá, os livramentos, do lado de cá da eternidade, os livramentos de Deus são circunstanciais e eventuais. Exemplo de circunstancial, eu dou pra você. Todos os milagres que Cristo fez foram provisórios. Tem data de validade. Quer que eu prove? Muito bem. O que consistiu a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo? Jesus, na verdade, os ressuscitou ou apenas adiou a morte deles? Calma, eu não estou duvidando da historicidade da ressurreição de Jesus nem da literalidade dela. Perdão, da ressurreição promovida por Jesus. Jesus, de fato, ressuscitou aquelas pessoas que estavam mortas. Quero deixar isso claro. Lázaro morreu. Jesus o ressuscitou. Não foi uma reanimação. Jesus ressuscitou alguém que estava morto. Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas, ao mesmo tempo que a ressurreição foi real, não é ainda aquela ressurreição última da volta de Jesus. É apenas um adiamento da morte. Porque Lázaro, depois de algum tempo, morreu. A filha de Jairo, depois de algum tempo, morreu. O filho da viúva de Naim, depois de algum tempo, morreu. Percebeu? E Jesus não saiu ressuscitando todo mundo que estava em redor dele. Tanto é que José, o padrasto, o carpinteiro dele, marido de Maria, em algum momento morreu e Jesus não fez nada para impedir a morte dele. Jesus também não ressuscitou João Batista. João Batista morreu e Jesus não ressuscitou João Batista. Por isso que os milagres de Cristo são, como eu disse, eventuais. Eles podem acontecer ou não. E eles têm data de validade. Eles são provisórios. são livramentos provisórios. Porque Deus pode me livrar de um acidente automobilístico a ponto de eu dar um testemunho na igreja. Irmãos, veio um anjo de Deus. Só pode ser um anjo. Porque quando eu estava na frente do caminhão, eu sentia uma mão pegando o volante e me tirando assim numa fração de segundo. Só pode ter sido um anjo. Eu estou até tremendo. E você fica emocionado e ora a Deus. E é correto orar. É correto agradecer a Deus. É correto atribuir um livramento àquele episódio. mas pode ser que num outro momento eu esteja numa cachoeira escorregue, caia, bata a cabeça e morra. E o mesmo anjo que me livrou do acidente com o caminhão não livrou ali na cachoeira. Não é porque Deus falhou. É porque do lado de cada eternidade os milagres ainda são eventuais, provisórios, podem acontecer ou podem não acontecer. E muitas vezes aquele milagre que eu tanto espero de Deus eu não vou ver. Quer um exemplo? Daniel era um homem fiel a Deus e passou a sua vida quase toda orando ao Senhor para livrar os judeus da mão dos opressores babilônios e depois os medopersos. Os medopersos na verdade libertaram o povo mas ainda estavam no cativeiro. Ou seja, Daniel morreu sem ver o templo de Jerusalém ser reconstruído. Daniel morreu sem ver os muros de Jerusalém sendo reerguidos. Eu sei que Deus cumpriu a promessa porque Deus permitiu que o templo fosse reconstruído, Deus permitiu que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos mas Daniel mesmo morreu sem ver tudo isso. Você percebe? João Batista ficou sempre anunciando a vinda do Messias mas ele não viu todas as grandes obras do Messias porque ele morreu no início do ministério de Cristo. Viu alguns milagres ali que Jesus fez e o batismo e o espírito descendo mas o grande evento de Jesus nem o cristianismo ele não viu. Ou seja, muitas pessoas não testemunharão o objeto da oração delas. Então, o que eu quero dizer para você da promessa de Deus no Salmo 91? a promessa de Deus é que eu tenho que pedir com fé para que Deus me cure para que Deus me salve para que Deus atenda ao meu pedido. Eu tenho que pedir isso com fé e andar nos caminhos de Deus. E eu tenho que continuar com fidelidade porque ele pode resolver não atender. Eu tenho que pedir com fé porque ele pode fazer e tem que continuar com fidelidade quer ele atenda quer ele não atenda. E não é um engano porque aquilo que nós não testemunharmos em vida agora nós testemunharemos na glória quando ele voltar quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória. Então peça a Deus com fé para que ele atenda a sua oração e continue fiel ao lado dele mesmo que algumas partes do Salmo 91 não se cumprirem ao pé da letra na sua vida hoje. Porque fique tranquilo o que não se cumprir hoje se cumprirá em breve no porvir e se cumprirá de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque quando Deus nos tirar do laço do passarinheiro ele não vai simplesmente deixar o laço do passarinheiro montado ele vai nos tirar e vai destruir o laço do passarinheiro. Ele não vai simplesmente evitar que pestes e pragas cheguem mortandades cheguem até a nossa tenda. Ele vai nos tirar da peste e da mortandade e vai destruir toda a fonte de peste e de mortandade. E aí aquilo que hoje parece ser uma decepção com Deus será apenas uma parte da história da dinâmica que nós ainda não temos condições de entender. Que Deus abençoe você e sua vida fique firme nas palavras que eu disse porque apesar das aparências Deus não nos decepciona. Que Deus abençoe você. Ah, e não esqueça agora depois do vídeo vá lá nos dois links do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e do evento do dia 22 de janeiro o Jesus como eu nunca conheci. Você é o meu convidado. Um grande abraço. Tchau, tchau.